O MUNDO OCIDENTAL Atualmente assistimos no mundo ocidental a um crescimento exponencial do recurso a pessoas que pensam ter certos poderes. Bruxos, cardomantes, feiticeiros, adivinhos, astrólogos, espíritas e outras pessoas ligadas ao ocultismo. A fraqueza humana, as dificuldades a enfrentar os problemas, o tentar saber o que o futuro nos reserva no imediato, faz com que se arrisque um caminho extremamente perigoso e passível de aprofundar ainda mais os problemas a quem recorre a estas práticas. Mas quando se procura o lado oculto, o que é que se pode esperar? Quando os trabalhos são feitos nas zonas ludosas, que há espíritos próprios que trabalham nesse sentido, é geralmente para os negócios, para colocar a pessoa doente, destruir o negócio, a própria pessoa começa a sentir-se mal, a ter má disposições, a ter doenças de estômago, muitos problemas de dor de cabeça, porque tudo isso provoca, toda essa entrega no lodo, provoca sintomas que estão relacionados com a porcaria, digamos assim, é feio dizer-se, mas é isso mesmo. Muitos pensam que ao aliarem-se ao oculto, vão conseguir ter fortuna na vida empresarial e profissional, que vão conquistar a pessoa amada a todo custo, mas principalmente que não vão ter mais adversários à altura a todos os níveis da vida. Mas engane-se, tudo o que procura acaba por dar errado. Esse trabalho só vai ser realmente desfeito quando a pessoa tem uma força sobrenatural muito forte, muito positiva, de muita luz, que consegue combater isso. Porque um trabalho que é despachado no fundo do mar, um trabalho que é tirado ao rio, um trabalho que é enterrado no lodo, não há nada, nem ninguém, que o consiga desfazer. Por mais que as pessoas pensem que se consegue desfazer esse trabalho, é mentira. Uma coisa é certa, ao entrar no tenebroso mundo do ocultismo, milhares de pessoas não só estão a deixar para trás a paz, a tranquilidade nas suas vidas, mesmo tendo imensos problemas, para enveredar por um caminho que só traz infelicidade e leva a uma total destruição física e mental. Obrigado.